E agora é hora do esporte com o Renato Semensati, aí meu caro Renato, Carol trazendo informações de Covid, o reforço que precisa, o nosso assunto aqui é não só as vacinas que chegam, mas os reforços que chegam. Posteriormente falaremos sobre isso, porque existe um trabalho dos presidentes de clubes tentando sensibilizar o Estado para que os jogos, a partir do dia 24, que é a estreia do Criciúma, tenha torcedor, tenha público no estádio. Mas nosso assunto agora é outro, está montando o time, meu caro João Paulo Mestre. Opa, e aí, quem está chegando? É, os dois primeiros reforços do Criciúma oficialmente apresentados, né, o lateral esquerdo, Léo Campos, você vê aí na foto, o Vinícius Sumita é o da esquerda e o Léo Campos é o da direita, são os dois primeiros reforços, fui buscar informação sobre esses jogadores, disputaram o campeonato da segunda divisão pelo Metropolitano de Blumenau, jogaram contra o Próspera, é um lateral esquerdo e um volante, os dois canhotos, inclusive atuam na função, tanto de volante como de lateral esquerdo, os dois. Então, este é o perfil de jogador que o Criciúma vai buscar, é o perfil, são jogadores desconhecidos do grande cenário, em divisões inferiores, e o torcedor pode até torcer o nariz e dizer assim, mas, ah, mas no Metropolitano, na segunda divisão catarinense, vou trazer aqui um outro nome, né, do Lucas Negueba, que está na Aparecidência de Goiás, a gente traz aqui o nome, antecipa, o Criciúma deve apresentar nos próximos dias, assim como falamos do Hélder Zagueiro, ah, Renato, mas a Aparecidência é na Série D do Campeonato Brasileiro. É verdade, é verdade, só que a Série D do Campeonato Brasileiro, o Criciúma foi buscar o Foguinho, foi o principal jogador do Criciúma nos últimos dois anos, meu caro João Paulo Mestre, então é mais difícil fazer futebol assim? Evidente que sim. Agora, tem jogador espalhado por aí que você pode buscar. Fui buscar a informação desses dois jogadores, ouvi de um integrante da comissão técnica do Metropolitano, bola tem. Agora, uma coisa é jogar no Metropolitano, um time que sequer faz os jogos dentro da sua cidade, outra coisa é jogar no Criciúma, um time grande do Estado, um time que vai entrar na Série C do Campeonato Brasileiro, para subir. Então, esta é a nova realidade, um novo cenário do Criciúma, de apostar em jogadores, não sei se aposta é o termo, mas de acreditar em jogadores de um cenário diferenciado daquilo que a gente estava acostumado. O torcedor do Criciúma foi, felizmente, mal acostumado, era Kleber Santana, Paulo Baier e tudo mais, mas o cenário hoje... Sabe aquela expressão, se não te pertence mais, né? Boa, 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 João. Ô, Renato, como é que está o estádio Heriberto Wilson? Opa, a gente tem imagens também do Heriberto Wilson, o estádio, assim, né, a gente vê, ó, tratou, trabalhando, por quê? Porque a nova gestão que pegou, João, pegou um gramado muito ruim, o centro de treinamentos, para ter uma ideia, no centro de treinamentos, eu ouvi de uma pessoa que muito confio, que foi ver a piscina onde os jogadores faziam hidromassagem ali, ele falou, Renato, sabe quando você vai no clube e usa aquele protetor solar, vai ficando preto ali do lado, alguém tem que ir lá e limpar, né? Não era limpo, ele falou que era uma coisa... Ele falou, eu não entraria naquela piscina, é ali que os jogadores faziam banheira de gelo e tudo mais, então esse era o cenário. Então está sendo tudo reformado, tudo revisado, para o Criciúma, quando começar o dia 24, começar muito bem. Então isso aí, ah, mas tem que montar o time, eu sei que o torcedor está com pressa, o Criciúma trabalha em iniciar o campeonato catarinense com um grupo de 24, 26 jogadores, já ficaram oito jogadores das categorias de base aí, mais esses dois anunciados, dois contratados, e vai montando aos poucos, já falei o nome do Negueba, já falei o nome do Helder, são jogadores que no dia 1º, quando o Criciúma se apresentar aí, não vão estar todos, mas a grande maioria para o campeonato catarinense já vai estar no Heriberto Wilson. E a gente fala, ah, é lá dia 24, dia 24 está chegando, falta menos de um mês. É o que há? Temos mais? Temos sim, tem gente que foi embora, lembra do Agenor, né, o Agenor foi embora, e aí, ah, a questão é salarial e tudo mais, no Clube da Bola, sábado, o Agenor participou com a gente, e eu fiz a pergunta, Agenor, por que você não ficou no Criciúma? E a versão do Agenor não é salarial, veja que respondeu o ex-goleiro e capitão do Tigre. Agenor, só a passagem aqui pelo Criciúma, o torcedor do Criciúma adora você, chegou a estar perto de continuar aqui na temporada 21, porque foi anunciada a sua renovação de contrato, depois teve aqui a cisão, né, a ruptura da Agenor com o Criciúma. O torcedor quer saber, por que o Agenor não ficou no Criciúma, Agenor? Boa tarde, Rafael. Então, eu optei por ir para o Japão, né, porque eu acho que o clube aqui passou por um processo de mudança, a qual, ano passado, eu abri mão de muitas coisas para mim ficar no Criciúma, e pós-final de campeonato, mudaram bastante as coisas aí, a qual foi comunicado aí que eu teria caminho livre se eu quisesse ir embora. Tive várias reuniões com a diretoria, justamente para saber o que iria acontecer nesse ano de 2021 aqui no Criciúma. E, em comum acordo, a gente achou melhor eu ir embora do que propriamente ficar aqui. Eu acho que eu iria ajudar bastante o clube, sim, mas eu estou num clube que eu quero ser campeão, eu não quero apenas participar de uma competição, eu quero brigar por coisas maiores. E eu não estava enxergando isso aqui no Criciúma para esse próximo ano de 2021, e eu procurei seguir meu caminho, né, eu acho que eu fiz, sim, um bom papel aqui nas duas passagens que eu fiz aqui pelo Criciúma. Só que eu preciso buscar ainda títulos, preciso buscar ainda uma coisa diferente do que apenas estar num clube grande, que é o Criciúma, e eu fui em busca disso daí no Japão. Tá aí, Agenor dando a versão dele. A versão do clube aqui é o seguinte, João, o Agenor ganha três vezes mais o que tinha o contrato com a Agenor, um salário de três vezes mais o que o Criciúma vai pagar de teto para o Campeonato Catarinense. Então, por isso, o Criciúma entendeu que não havia interesse na renovação com o Agenor. O Agenor tem uma outra versão, a gente ouviu ali o que foi apresentado para ele, ele não via no Criciúma a possibilidade de disputar título, de brigar, então, por isso, ele não acabou não permanecendo. Então, são versões, né, cada um tem a sua versão, né. Para ter uma ideia, João, o teto que o Criciúma trabalha, a informação de mercado, é de 15 mil reais. É o teto, o jogador que vier hoje, o Criciúma, teto, não é, a média vai ser mais baixa. O teto vai ser 15 mil, o Agenor tinha um contrato que era três vezes esse valor. É, é uma política adotada. Estou, sou um outsider nessa questão do futebol, nesse momento sou apenas torcedor, né. Claro que a política é, o teto é tal, mas se aparecer uma oportunidade de mercado, ó, peraí, o João Paulo Mestre está no mercado, a gente pode aumentar o valor, mas a base que o clube vai trabalhar é essa. Legal. Obrigado, Renato, até mais. Um abraço.